Vai, vai, vai Nossa Vai, mais um, rapaziada Esse aqui vai pegar? Vai botar? Segura ele assim, segura ele pra tirar uma foto Não aperta muito ele Segura ele, Thiago Segura ele Segura ele assim de lado pra tirar uma foto Tira ele aqui, donzão Tira a foto, você tira assim, ó Isso, aí, deixa o peixe aí Tá muito pescador, gente Segundo peixe Esse aqui é de crescer, né? Esse aqui é grande, esse aqui dá grandão Doze filhos Aqui é filhota É, tô vendo, né, Miriam? Nossa, tu tá escutando o barulho do peixe Chame aí, Vanessa Eu vi ele te esgando ali, ó Só deixe ele Olha os dentes que estão vendo Tô ouvindo, olha o barulho Olha Vixe, pegou mesmo, hein? Pegou no dente dele, ó Tadinho Deixa eu jogar, deixa eu jogar Deixa eu jogar Vou apertar muito forte Fui embora Você não pega ele mais, não? Por quê? Ligeiro É É Será bonzão? Não Ei, Vanessa Difícil pegar piau aqui, se vier pegar um Ó, pescador, gente É difícil É, nunca pegou Nunca pegou Ó a minha É, vai Piau, não Pescador, hein? Respeita eu aqui, respeita minha história Respeita minha história Como que o Clodomir fala? Pega preço Pega preço, hein?